A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou audiência pública na Escola Municipal Professor Adelmo Simas Genro para debater as soluções para alguns problemas elencados pela comunidade do bairro Nova Santa Marta na quarta-feira, dia 6. A intenção da comissão é a de intermediar o diálogo entre a sociedade e o poder executivo que é quem de fato executa as políticas públicas Hoje aqui na Nova Santa Marta fizemos uma audiência pública muito importante para a comunidade onde resolvemos vários problemas e vamos tentar resolver juntamente com o prefeito a questão da habitação, da moradia, da regulação fundiária, questão ambiental, questão da saúde que acho que foi muito importante o secretário Liliane falar que vai rever as questões do PSF e Santa Maria precisa se envolver com a comunidade Então acho que foi muito produtiva a reunião, com certeza a comunidade saiu ganhando A população reivindicou melhorias na saúde e na iluminação pública, mais segurança, entre outros temas Mas a principal pauta foi a regularização fundiária da localidade Monte Betel Hoje a principal reivindicação que nós reivindicamos ali é a respeito da permanência dos moradores nesse local conhecido como invasão da caixa d'água que hoje se chama Monte Betel Então hoje nós estamos em 83 famílias morando ali em cima, em torno de 120 casas ali E nós pedimos a permanência dessas famílias ali em cima E que eles olhem para aquelas famílias a respeito da saúde pública, a respeito da energia elétrica, a respeito da água ali em cima E a viabilidade, assim, das ruas, que nós estamos reivindicando, assim, porque todos necessitam e precisam morar São pessoas que não têm onde morar e hoje eles dependem desse local Depois de ouvir as demandas, os representantes do Poder Executivo que participaram da reunião projetam melhorias nos serviços públicos oferecidos à comunidade do bairro Nova Santa Marta e localidades adjacentes Hoje nós temos aqui na comunidade uma estratégia de saúde da família, que é a estratégia do Alta Boa Vista E temos uma unidade básica que está recebendo uma reforma, uma unidade básica que está sendo reformada no próximo ano E além disso, nós precisamos de mais uma estratégia de saúde da família que está na planificação que foi feita O município foi todo territorializado e visto as prioridades, as áreas vulneráveis E aqui nós temos uma área vulnerável, onde a saúde pretende colocar uma outra estratégia de saúde da família Fizemos o concurso, agora nós estamos esperando para o ano que vem a contratação Que leva a lei para a Câmara, para a criação desses cargos A Câmara dos Vereadores aprova isso e daí nós seguimos à frente Que é procurar espaço e criar essa estratégia aqui Acredito que até o final do ano a gente já está com uma segunda estratégia de saúde da família aqui O município está estudando uma maneira de regularizar a situação fundiária destes lotes Para melhor gerir aquela infraestrutura básica, as condições mínimas necessárias para a habitação das famílias que ali residem hoje E tem um prazo para isso se concretizar? Não, nós não temos um prazo A regularização fundiária por si é um processo moroso Que demanda de várias etapas jurídicas, ambientais, urbanísticas E isso demora tempo, envolve recursos financeiros, pessoal Então nós estamos trabalhando sim para melhor atender essa comunidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto